Olha só, numa época em que o cigarro parece estar em decadência, 13% dos goianos ainda são fumantes. Um índice que supera a média nacional. Os dados são do primeiro inquérito de vigilância de fatores de risco feito pela Secretaria Estadual de Saúde. O estudo mostra que os homens fumam mais do que as mulheres. E o mais preocupante, começam muito cedo e agora com o tal do cigarro eletrônico. Não havia um herói de filme que não ostentasse um cigarro aceso. Nos anos 90, era chique fumar. Hoje, muitos fumantes sentem vergonha. É o caso dessa mulher que não quer aparecer. Eu sei perfeitamente dos malefícios que traz o cigarro, mas já tentei parar várias vezes, mas não consigo. Eu fumo, tem dia que eu fumo até duas carteiras de cigarro por dia. Sei que é super prejudicial à saúde, mas eu não tenho condições, ainda não tenho condições de parar de fumar. A Vandirene parou de fumar há 10 anos. Foi difícil, mas a melhora na saúde fez o sacrifício valer a pena. Graças a Deus, hoje eu sou liberta e eu sou feliz de falar assim, sou ex-fumante e venci. Só falar assim, estou dormindo em paz, não acordar com a tosse, já ajuda bastante. Mais disposição? Mais disposição, mais... em tudo, sorrisos. Eu ficava com, sabe, às vezes eu sorria, mas ficava com aquele sorriso triste, né? Foi bom também ficar livre do cheiro do cigarro. Tudo fedia, fronha fedia, cabelo fedia, tudo fedia. O cigarro em si fede, tanto fumante quanto passivo também. Um a cada oito goianos é fumante, índice maior do que a média nacional. Tem mais homens fumantes no estado do que mulheres. E um dado preocupante, há muitos jovens começando a fumar. 14,6% dos fumantes de cigarro comum têm entre 18 a 24 anos. Com o cigarro eletrônico, a prevalência nessa faixa etária é ainda maior, 16%. Os números fazem parte do primeiro inquérito de vigilância de fatores de risco feito pela Secretaria Estadual de Saúde para identificar as causas de adoecimento da população. Com esses dados em mãos, coletados por telefone, vão ser adotadas políticas públicas preventivas. A primeira delas, o reforço na fiscalização da venda de cigarros eletrônicos. Foi realizada uma qualificação de 200 fiscais de vigilância sanitária no estado de Goiás para que eles possam intensificar a fiscalização desses produtos. Desde 2009, existe uma resolução da Anvisa que proíbe a comercialização, a importação e a propaganda de qualquer dispositivo eletrônico para fumar. Então, é proibido a comercialização desses produtos. O cigarro eletrônico ou vape quase não solta fumaça e ela tem cheiro agradável, o que faz dele um cigarro socialmente aceito. Está de forma discreta em todo lugar, mas difícil de ser combatido. Se houver esses produtos disponíveis para venda, eles vão notificar e se houver reincidência, também aplicação de multa.